Tudo que eu lanço, os caras querem lançar é copiar meus bagulhos, esquece, vai lançar moda, gíria, esquece, vai lançar tudo, respira, conduta 10. Quem lançou, quem lançou tanto preconceito? Eu. Salve família, mais um vídeozinho pro canal, hoje é o quadro, comprando os kits, vai estar encostando meu mano MC Kevin, o Salvão tá pulando aí, o polêmico Kevin, tá ligado, dá o joinha, se inscreve no canal, segue no Instagram, tá topéconcentro, Bruno Vinicius, rapaziada quer tomar um drinkzão, uma bebida top, chama rapaziada aqui da Dega Santa Doz, vou deixar o Instagram deles aqui, Vai lá, que é drink de confiança, qualidade, tamo junto rapaziada. Vamos acabar o berço aí, que já é bom, é? Não. Ô Kevin, ainda bem que você tá aqui, que tão me roubando. Olha aqui, o Bruno tem aqueles microfones secretos, viu, tu quer fazer um negócio aí com ele, pessoal, mano. Tá ligado aqueles microfones aí que vai aqui, ó, tu quer fazer um negócio aí com ele, pessoal, que tu vai ver, comprando sua merda. Quando tu briga em sua KBK, yeah, yeah. Você tem, tipo, bermuda alguma dessas? Ah, tem uma água aqui, Bruno. Tá ligado, tirou, viu. Se você não tiver um negócio aí, hein, eu tenho esse. Você tem eu vir se eu postar naquele dia, já sei fazer revirando os kits de novo, né? Então, eu tô com os kits agora, dá pra fazer da hora que agora eu... Foi pra Durbaix e renovou tudo, né? Esquece, tem os kits lá. Vamos fazer a diferença. Olha isso aqui, pai. Deixa eu ver a jaqueta de couro que eu tenho na da Balma. Nossa, viada, jaqueta de cérebro louco. Pesado. Cérebro, pesado. Você vai de Cuba. Tem umas bombostas. Abre o lafã, hein? Mas estamos em termos da hora, né? Diferente, né? Isso é pesado. É 40, é esse? Esse é 40. Deixa eu ver. E esse aqui, gato? Deixa eu ver, vai, mano. Não, esse aqui ficou muito bem. O grande é esse aqui? Não, tá com 40 ou não, aqui? É, 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 é. Com esse kit aqui, gay, ó. Caralho, pesado. Coloca aí pra levar ele, cara. Coloca aí pro bote. A gente tem que olhar pra trás. Isso é louco, hein, pai. E esse aí? Esse aí você não tá acostumado não, hein, pai? Sei louco, pai. Só que tá acostumado assim agora. É só Dubai, né, fru? Foi com esse de Kanak lindo, né, pai? Meu aniversário, sabe onde vai ser meu aniversário? Vou te convidar aqui agora, se você quiser ir, Bruno. Tá convidado. Vai em Cancun, dia 22, ainda tá metendo macho. Aí, velho, Rizola, vai todo mundo. Doutor Felipe, parceiro tudo, fi. Esquece, velho, 23 do Kevin, Dubai. É, 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 é. Dubai não, Cancun. Esquece. Emérico. Vamos, legal. Vamos, legal. Eu não tenho nem passaporte aí, não. Foi eu, desse jeito, mas quase tudo. Ele me convidou, cara. Me gostam pra convidar, mano. Olha o safado, esse monte aqui. Olha o safado aí, velho. 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 É, velho, velho. Esse monte aqui é a diferença. Cê é louco? Olha isso, parça. Tá chapando, fi. Cê é louco? Maluqueiro, fi. Tá maluco? Esse aqui é lá de barulho. Bom dia. Eu achei que não chegou nem perto. Eu que lancei, caralho. Tudo que eu lanço, os caras querem lançar. Copiar meus bagulhos. Esquece. Vai lançar moda, gíria. Esquece. Vai lançar tudo, fi. Respira. Quando tu tá 10, tá bom? Quem lançou o Totó Pé com você? Eu. Quem lançou, o pai viu já. Ele tá ligado. Eu que te estourei, querido, caralho. Tá ligado, filho. Canta aí que é o Eric uma praia. Tô. 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 Avisa lá que é nóis. Aquele neguinho que antes cê via. Eu sei que tu via. Nem vai mentir pra mim. Nem mó correria, barriga vazia. Mas mente lotada, meu corre fazia pra chegar a pi. Muita fé em Cristandela, eu acredito. No funk eu insisto até chegar a minha hora. O mundo é grande, mas meu sonho é gigante. A meta é tá melhor que antes conquistar um mundo afora. O doutor Felipe pode colocar minhas lentes. Só um preto rico, hoje um neguinho tá diferente. Não dava nada, hoje é 50K no dente. Os canela cinza hoje até te surpreende. Nesse patamar que eu cheguei é mó disputa. Vários pra atrasar, mas eu não perco minha computa. Já saí do foco, eu continuo na minha luta. Vou fazer por mim pela família, pelo estruta. Olha, onde que eu pude chegar. Tô vendo minha vida mudar. Peço sabedoria, minha mente é meu guia. É ela que me faz alcançar. Pedi pra minha veinha orar. Hoje ela viu tudo melhorar. A vida nos ensina, corre atrás, bate acima. Parado ninguém sai do lugar. Parado ninguém sai do lugar. É assim? O que você achou, velho? Pesado, moleque. Não, moleque, velho. Fazendo certo de já tanto a preconceito. Vamos? Bora. Baixa. Não, mano. Vai, cara. Sai do suco. É legal, é legal. Não precisa de robótico. Esse bem jogador aqui, viu? É. É, mano. E esse robótico aqui? Esse é bonito. Tem uma obra do lá. Não vai, mas eu não não... É, jogador. É legal, cara. Vai, vai, entendeu? Coloca pau. Vamos fazer o pato. É legal, cara. Legal. Minha mãe ajuda. Vamos fotografar aqui. Olá, cara. Prepa nois, olha. Tá no escuro? Olha os caras, perdeu o Chico, perdeu Olha os caras, perdeu o Chico Sai daí e vem pra gama Vai pra gama Pegou lá na laxa, Kevin Tá subindo a live do Revoada Aqui a gente vai comprar tênis O Chega é novo De 20, tô vendo que é recorde de novo O Cardoso trazendo mais coisa Nem quer essa aí Cocoricó ou o Kevin? Hoje é Cocoricó Vamos familiar, vem com ele Que vocês tem Já vem com seus cartões Com o presente que é minha cara Ai, meu amor Acabei de espalhar É, mas é Essas são os presentes de aniversário que você vai começar com esse sapatinho aqui Ai, meu amor Sapatinho... Que amando nesse demário não É, 23 anos O Kevin é todo doido Que ele se atende sozinho, vai pegando e vai colocando Carmo, tem que trabalhar Aí, ó Já põe na cota do Ademario. Ademario? Aê, Ademario! Pagou, hein? Aê, Ademario! Aê, Ademario! Você é louco? Contratão, velho? Agora os caras não estão lá, gente. Vira pra mim aqui. Vira pra mim. Vira pra mim aqui. Vira pra mim aqui. Aí, família. Traz um vinho aqui todos os sábados. Marri aqui na rua. Hoje eu tenho uma casa nessa rua. Esse negócio é passada, cara. Pedro, mano. Chico seguidor comprado. Oh, rapaz, mano. Os caras estão detonando o Chico. Oh, rapaziada. Seguidor comprado é foda, mano. Quem foi o Chico ou o Kevin? Olha os caras. Chico. O Chico comprou seguidores. Quem estourou o Chico foi eu, fi. Aí, ó. O Kevin postou o papai. Então, ah, mano. Vamos lá pra mim, é isso? Vamos lá pra cá. 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 Temos lá para cá. Vamos lá pra cá. Tá aí, né. Ó. Olha o plastics aqui na frente. Olha a família agora bateuas. É? Na camisa, pegamos as camises, obrigado. Essa zampa aqui eu tenho lá da barba. Bonita essa aqui, né? Deixa eu ver. Olha. 8, 18, 3. Alô? Essa aqui da hora ou não? Não, vou falar, vou falar. A gente deve me pegar a ****. Os caras nem o que? Essa aqui é a mãe? Salve, salve. Cadê? Nossa, você é louco. O que você achou dessa aí? Achei bonito. Sim, mas só sugar. Aqui vai, filho. Aqui não precisa de funcionamento não. É que esse teu Instagram gosta de mim é safado. Não vai que vai subir. Agora, só. Fudeu, modinho. Fudeu. Olha o Kevin hoje comemoração aí, ó. Olha o Bruno. O Bruno tá... O Bruno que vai vender tudo da loja aqui hoje, mano. Vai, sim. Vai, mano. Tem que voltar pra mídia aqui, ó. O pessoal falou que não tem briga, não tem sério. O Kevin estourou depois que ele gastou aqui, rapaziada. O Kevin estourou depois que ele gastou aqui, rapaziada. A gente dele gastar aqui tava morto, aí voltou. Fudeu, modinho. E o que? Só vai. A gente vai comer, meu filho. Nossa, assim eu gosto. Segue aí, família. Olha lá, vem. A foto, a foto. A live do Demarei espancando aí. Hoje, amanhã na Tata Pé Conceita quer queima de estoque rapaziada, 50% todas as peças, é isso ai Bruno? Isso mesmo pai, meu louco, tudo no nome do Demario Pode ver ó, o Demario paga a metade e vocês pagam a metade Eita, 50% Depois que o Bruno pegou o MC ali, ficou um tripão duro com os amigos, tá gente? Fala na live, deixa aqui, deixa aqui, deixa aqui E o Negão, o que aconteceu? Depois que o Bruno pegou de empresário do MC, foi uma pessoa que ficou um do cruzamento Essa eu quero, essa aqui eu quero Lógico que investiu no MC agora né pai Os cara vai dizer Bruno, o Negão veio de lá no carro falando, se eu não tiver tanto dentro do Bruno, que eu vou expor ele hoje Mas ainda vai expor o Bruno hoje em família, esquece O Gastão, 50k os cara, aliás, 50k Olha ó, ele é o Cocoricó Cocoricó O cara de 50k tá indo Ele cortou o gordão, quem não cortou Ô Viado, o cara comprou quantos mil de carro lá Viado? Eu comprei 4 carros né Aí ó, paga um sapatinho pro cara Fala ai que ele Quantos carros? Dá tudo só Fala que você paga um sapatinho pro cara Viado Patinho Viado, comprei 4 carros Sapatinho barato Sapatinho barato, 5 mil reais Nossa, é pô a capa do titulo aqui ó Vinci Kelly tá bicho Sapatinho aqui só vou ficar com ele né Vai ser lá mesmo seu aniversário? Vem, deixa eu falar ali mano, vou ficar só com ele Vem, deixa eu falar ali mano, vou ficar só com ele Vem, dia que é aquele? Vem, dia 22 agora Vem, dia 22 agora Vem, dia 23 vezes Só com a própria passagem Ó o Bruno, Bruno tem um papo Mas o que? Pegou o que? O Theo lá? Peguei o Eduardo Vou levar esse aqui também, eu gostei mano Agora é a hora Vem, vamos lá Que coisa assim? Olha, filma ai Rapaziada Demário dar esse presente de bicho de bivada merece ou não? Vamos lá vamos lá Olha, filma ai O que é esse jogador caro, filho? Malou, filho Confia, filho Hoje é cocô-ricô, rapaziada Vai acompanhando aí, mano Toca aí, prova lá O parça, o Eric, manda a sua nova aí pra ele Manda a sua nova aí que você fez Ó meu senhor, sei que eu sou falho Sei dos meus pecados Só peço perdão pelos erros que cometi Às vezes sou fraco, mas tu me sustenta Obrigado, pai, por tudo que já fez comigo Nessa vida louca Às vezes um sorriso falso Mas dentro do coração aquela solidão E várias mãos Deitei no travesseiro Até mesmo no chuveiro Pensamentos apertavam o coração Mas num momento de fraqueza Cê foi minha fortaleza Lá do fundo do poço me levou até o céu Me fez superar os meus medos Todos os meus receios Pro cara lá de cima eu tiro o meu chapéu O único que sempre vai tá lá O único que só quer seu bem-estar O único que vai sempre te ajudar Ai, 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 ai Deus Obrigado por tudo O que fez e tá fazendo por mim Far, perdoa, ameaçada, meus erros No modo de agir Me dá volta, força e coragem Pra não desistir Pra não desistir Deus, obrigado por tudo que Deus tá fazendo pra mim. Ok, irmão. Já vai. Vem pra se já tem um fã, hein, se já tá fazendo. Sim. Você nunca se girou, cara. Sim. E se já tem um fã? Pesado, caralho. Mas abençoe. Se não acha, se não acha. Sucesso! Aí, já para aqui, Kelly. Ele é terreteiro demais, mano. E aí, vamos dar uma foto semana que vem? Ele é terreteiro demais, mano. Entendeu? Não vai encostar aí semana que vem. Isso aqui compra a sua loja. É, Dama. Dá um salão mais preferido. Não, tio. Não sabe dessa história, tio. Dá um salão mais preferido. Rapaziada, chega aí. Agora é no papo. Passa uma visão pra molecadinha aí, que a gente tá convencendo o cara. Monta seu canalzinho, vai atrás do seu carro que o seu sonho vai chegar. Só uma hora vai chegar. Só não desistir, pai. Não sei que o moleque vai. Moleque aí, ó. Canta pra caralho. Tem um futuro lindo, enorme pra ir lá frente. Sucesso. E macha, pai. Macha nos trampos. Só esquece. Esquece ter eco. Esquece o xixe. Macha. Não vai roubar os roteiros, hein, Bruno? Nós vamos. Mas o filho tem que deixar essa parte pra ficar legal. Não cabe. O pai, você tem que tomar cuidado com eles cortam a parte. Depois, ó. Depois, ó. Depois, ó. O Chico só filma ele e depois você corta. Tá certo? Nossa, eu vou fazer. Eu vou. Vamos aí. Tem uma suquinha daquela lá, não? Não. Que água? Aí, aí. Acabou, ó. Era esse. Os caras colocaram a garrafinha, ó. É. Os caras estão loucos. Tem briga, hein? Que água? Não. Bebeu, tu não vai comer arom? É. É. Tá buscando, né, tio? Mas tá melhor, né? Não, não bebe, tio? Acho que eu bebo. É. Não bebo. Bebo. Bebo todo dia, mais. Toda hora, pô. Quando você vai aqui, loucão. Já cheguei aqui, brisadinho. Estão se tremendo, velho. A melhor coisa que você faz, pai. Segura no álcool. Você tá mó tranquilão aí, ó. Dei pra trocar a idade com você. Ficou rápido, cara. Coisa que ele já deu, não. O bicho não chegou como aqui? Elétrico. Virado. Lembra, miado? Virado. Copo de gin na mão. Cai no tudo gin. Nossa, velho. A loja toda. Lembra? Cadê minha camisa? Toquinha preta. Fica com o bucho com nós, não, tio. E aí, mano? Fala, felinha. Você que trabalha com roupa, né, pai? Que quiser, vem aqui, né, pai? Fortalecer o meu amigo aqui, Bruno. No tatuapé concerto, cara. O Costa vai fazer aquele projetinho aqui. Feito a harmonização, pai. É o movimento brilho, né? É o Ken da barulha. O Ken da barulha. Não, não, não. Não, não. Não, não. Tira a alma do carro e monta o bom. Não, não. Não, não. Não, não. Já ganhou 10 mil, 50 mil seguidores. Não, mano. Tu ganha 60, 70. Rapaziada, não. A multa foi dada. Pode filmar, Cacau. Ó, tá aqui na cabeça aqui, né? Até com a alarme, ó. Vai sair com a alarme, tem que filmar. Não, não. Fortnight. Fortnight, meu irmão, velho. Tentei de Fortnight, velho. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Mas eu queria conversar só, Ken. Apera aí. Aí, vocês estão em quantos, filho? Nós estamos em dois. Eu converso entre vocês aí. Eu quero comer. Esquece, esquece. Aí, já vi esse cara que já levou para ele, filho. Minha lá, volta. Esquece, enfim. Eu não quero ver o cover dele. Esse cara é engraçado. Vai, rapaziada. É isso mesmo. Vamos fechar aqui a conta do homem. Foi um sapatinho da Versace, certo? É isso mesmo, Felipe Plain. Bonézinho aqui, ó. Da New Era. Esquece, família. Camisetinha da Algo Boss. Uma para o parceiro ali, ó. Como parceiro, Felipe. Esquece, filho. Armanizinha aqui, ó. Foi três Armani, rapaziada. Camisetinha. Uma camisa da Armani. Essa polo da Armani também. Para confirmar que Kevin está de patrão, não, velho. Caralho. Esquece, esqueleto. Esquece. Olha, patroa. Sai daí, né, não. Sai daí, né? Sai daí. Olha, patroa. Tinha, família. Coitura. Com a patroa. Esquece, patroa. Esquece, patroa. Olha, patroa. O que é, senhor Preto Motos? Tá, bro? Você é louco, papai? Vamos juntos, cachorro. É nóis. Certo. Eu vi que você que tava na parede. Obrigado, mais uma vez. É nóis, por exemplo. Tá chato, preconceito. Tem! Então é isso aí, família. Vocês acompanharam mais um videozinho no canal. Doido do Kevin tava aí. O bicho é doido. O bicho é maluco, mano. O Kevin é doidinho. A gente tentou filmar um pouco aí. Só uns bagunões cortados aqui, cortados ali. Mas tá ligado, rapaziada. O Kevin é um moleque pureza. parceiro meu de verdade. Tamo junto, Kevin. Obrigado por mais uma compra. 26 mil, né? Esquece. Tamo junto, Kevin. Deus abençoe, meu mano. Rapaziada, tem um sonho. Acredita, persista, que uma hora vai chegar. O dia vai chegar o dia, como diz meu mano Rian. Tamo junto, rapaziada. Se inscreve no canal, segue o Instagram. E é nóis. Vamo que vamo.